Olha o jantar de encerramento do Festival Gastronômico Santo Sabor, que movimentou a culinária local em Santo Amaro e região, aconteceu na noite dessa segunda-feira. O evento contou com a presença de autoridades, empresários e restaurantes participantes do festival. O objetivo é justamente valorizar os produtos locais e atrair moradores e turistas para essa nova rota dos eventos gastronômicos. E olha quem estava lá, Cleiton Ramos, o nosso apresentador do Primeiro Impacto Santa Catarina, esteve presente e estava me dizendo aqui nos bastidores que estava assim uma delícia, né? Santo Amaro da Imperatriz aí, então, com o Santo Sabor e o SCC estava lá presente, fazendo parte desse momento também.